O ano de Saturno, ano que vem. Tem anel o Saturno. Saturno tem anel. Então, o ano de Saturno é o ano que vai consolidar, vai deixar a pessoa mais forte, vai trazer dinheiro. Então, o ano bom para quem é de Capricórnio, Corregente e Aquário. Para quem trabalha aqui, vai trazer dinheiro? Sim, o Saturno rege dinheiro, é o dinheiro. Ele consolida, ele fortifica. Quem trabalha com administração contábil, quem trabalha com tudo que traz um valor mais seguro, segurança. Então, é um ano bom para você comprar seu apartamento, sua casa. Ele consolida, ele me dá margem para me trazer uma segurança. É um ano bom. Então, bora trabalhar. Ano de Saturno. Ano de Saturno. Esse ano é o quê? Esse ano é o ano da Lua. O 23 é o ano da Lua. As emoções, por exemplo, do que a gente teve o conflito. Rússia, Ucrânia, a Lua. Israel e Hamas. Hamas. Agora Venezuela e... Então, Venezuela. A gente está com um problema com Venezuela. Por exemplo, Saturno, ele rege as fronteiras. Nós vamos ter problema com outros países, outras fronteiras também. Meu Deus. E Venezuela vai ter problema grave, porque, assim, está achando que está brigando com Pintia, vai virar um pitbull. Então, a gente tem aí, por exemplo, a Venezuela brigando forte com a Guiana. A Guiana vai ligar... Para os Estados Unidos. Reino Unido, Reino Unido. Com os Estados Unidos. Por exemplo, no mapa da Venezuela, do Maduro, que eu já fiz, Maduro está com peixes grau zero. Toda vez que tem um grau zero, grau zero, vamos tentar tirar Maduro. Maduro está brincando com o Pintia, achando que está brincando com... Brigando com o Pintia, vai virar um pitbull. Olha essa piada aí que está vindo agora, hein? Ele está Maduro para sair já. Tem que tirar ele, porque já está Maduro. Já está Maduro. Vai dar problema. Vai dar problema. Está mexendo com... Achando que é um cachorrinho de madame, ele vai quebrar. Se a gente falar de mapa astral, de previsões para o ano que vem, por que que planetas, estrelas, por que que eles influenciam a vida aqui na Terra? Eu acho que não chega a influenciar. Eu acho que a gente pode ter uma diretriz, né? Uma, por exemplo, a gente tem o nascimento de Jesus, nós temos os três reis magos, que na verdade houve uma grande... Não foram só três, né? Houve uma... Ah, não? Não, quase 12 mil pessoas acompanharam os reis magos, né? Ah, não sabia. Imagina você andar na... Que sante você teve lá? Tive lá. Você acha que dá para três pessoas andando em três camelos, né? Ah, não. Tem uma comitiva, então. Uma comitiva. Essa comitiva eram quase 11, 12 mil pessoas. Então foi tudo muito bem organizado. Então você pode ter uma... E seguiram uma estrela, né? Sim, que seguiram uma estrela. Então você pode ter um direcionamento. Eu acho que é interessante. O mapa astral do mundo você já falou? Não, do mundo. O mundo tenso ano que vem. Você prefere falar do mundo primeiro ou do Brasil? Não, o que a gente vai ter do mundo? Olá! Espero que estejam gostando do vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição ali embaixo e você não perderá mais nenhum vídeo aqui do canal. Então, antes de continuarmos, se você ainda não é parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrição agora mesmo. Não queremos que você perca nenhuma atualização do mundo da astrologia. Vamos lá, inscreva-se. É rápido e fácil. E para as mulheres incríveis que já fazem parte da nossa comunidade, estamos aqui para agradecer por todo o apoio. Vocês tornam essa jornada ainda mais especial. Agora, não se esqueçam de conferir a descrição do vídeo. Lá, você encontrará links para livros incríveis de astrologia e espiritualidade, que recomendamos, e a oportunidade de criar seu mapa astral personalizado. Tudo está à sua disposição. Basta dar uma olhada na descrição abaixo. Então, já sabem, inscrevam-se agora e confiram os links na descrição. Agradeço a todos por fazerem parte da comunidade Cortes do Astral. Que as estrelas iluminem o seu caminho e aproveitem o restante do vídeo. Problemas de limítrofes, como Venezuela, que ela vai quebrar a cara com a Guiana, vai quebrar a cara feio. O Maduro vai quebrar a cara, estou te falando sério. Guiana liga para o Reino Unido, que liga para Estados Unidos. E a treta está feita. A treta está feita. E, para mim, o Maduro tem um peixe zero, o risco dele cair vai levar um tombo feio. E a gente tem esse tipo de problema dos limítrofes, das situações de limítrofes em outros países também. Vamos ter um ano dessas questões de guerra, desse peso. A gente vai sentir muito peso ano que vem sobre isso. Entendi. Então, mundo, Brasil, já foram. E Rio de Janeiro? Por que você anotou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, é importante falar sobre isso. O Rio de Janeiro, eu fiz o mapa no meu programa no YouTube, ele está com o mesmo mapa de Israel-Palestina. Ou seja, eu vi em... Eu vi em... Espera aí, espera aí. Em novembro. Do ano que vem? Não, eu vi em novembro, porque nós estamos... Em dezembro. Em dezembro, estamos no dia 29. Eu assisti na TV que um grupo de pessoas em Copacabana, lembra que eles saíram? Sim, sim, sim. Inclusive armados para tentar pegar as pessoas que foram lá, que assaltaram. Lembra que um senhor caiu no chão? Sim. Isso vai acontecer. O Rio de Janeiro vai ter os piores 12 anos. O Rio de Janeiro vai ficar catastrófico, infelizmente. Nós vamos ter aí praticamente uma guerra civil. Mercenários. O problema do Rio de Janeiro é grave. Eu escrevi um livro sobre a Imperatriz Leopoldina. A Imperatriz Leopoldina, para defender, para libertar o Brasil de Portugal, ela chama mercenários da Áustria e leva para o Rio de Janeiro. Eu acho que a história dos mercenários no Rio de Janeiro já é muito antiga. Então é uma coisa já muito enraizada. E a gente vai ter problema sério. E eu acho que, infelizmente, muita gente vai morrer. E a gente vai ter um agravamento... Eu não vejo nem prefeito, nem governador no Rio. E a coisa vai ficar muito feia no Rio de Janeiro ano que vem. Muito triste. Muito triste. Já está ruim, né? Vai piorar. Infelizmente vai piorar. Entendi. E o que você falou sobre profissões, né? E sobre grana, dólar, investir em quê? Dá para saber essas coisas? O que a gente pode pensar em... Ano de Saturno é o ano do banco. Banco forte continua, banco vai quebrar. Então, a gente tem esse tipo de possibilidade de... Esses bancos... Agora, toma cuidado onde você está investindo. Joga um pouquinho. Diversifica. Porque a gente vai ter o banco quebrando aí. Você vai ver muita gente com aquela caixinha saindo do quebrama. Não tenho a dúvida. Ano de Saturno, isso é quebra mesmo. E em relação ao governo do Lula, o que a gente pode esperar? Bom, eu acho que ele faz uma dobradinha. Como assim? A gente vai ter um outro governo com alguma expertise ainda de pessoas do governo dele. Pode dar, inclusive, ministro da... O... Desculpe, nossa, me fugiu o nome dele. O Haddad. É possível. Porque ele continua. Quando eu estive aqui, eu falei que quem iria ganhar é alguém que ia falar sobre uma pessoa que ia tirar a fome do Brasil. Ah, o Bolsonaro. O Bolsonaro. Eu falei, não. O Lula e o acabou. Verdade, verdade. Você lembra? E ganhou apertado, né? E vai. E ainda ele deve continuar e vai fazer um bom trabalho. Agora, o que me preocupa... Ah, posso dar um aviso para as pessoas? Claro, claro. Em 25, a gente vai ter o ano do sol. Nós vamos ter o ano mais quente do planeta. Eu queria avisar para as pessoas que trabalham com agricultura, Vilela, para tentarem o que puderem fazer uma espécie de lona, porque vai ter muita plantação queimada por causa do sol. Nós vamos ter o ano mais quente do século. E depois, em 26, nós vamos ter a Vênus Pandemia, que é o Covid pior. Ano de Saturno. Ai, desvoltando. Caramba. Doenças sexuais voltando, sífilis voltando, tomem cuidado, meninas se cuidem no carnaval de 24. Aquela doença de boca, doenças de boca, aquela... esqueci o nome. O que? Herpes? Herpes? E herpes, isso aí é até fácil. O que é? Aquelas doenças de boca, mono alguma coisa. Mononuclear? Mono alguma coisa. Ai, desvoltando, a gente já está, já está se tornando a epidemia, mas a gente vai ter a Vênus Pandemia em 25, horrível. Nossa. E em 25, ano mais quente do planeta, vocês vão ver o que é quentura. E já está esquentando, né? Você foi para Israel. Sim. Não é angustiante lá, é uma quentura angustiante, a gente fica desesperado para entrar no carro ou no ônibus ou no hotel. Não é angustiante lá, é uma quentura angustiante lá, é uma quentura angustiante. Amém.